Oi, Belas! Tudo bem com vocês? O tutorial de hoje é para ensinar vocês a fazer máquinas fotográficas com materiais recicláveis. Olha essa que linda que eu fiz no modelinho do Instagram. Tem modelos também, dá para vocês fazerem assim, para você virar um porta-retrato. Olha que legal! Então, você pode usar a sua criatividade e fazer o modelo que você quiser. Então, pode ser pequena, grande, usando as caixas que vocês têm aí em casa, ok? Então, é isso! Se você quiser aprender como fazer essa máquina super legal, dá para você dar de presente para alguém que você goste. Então, é só vir assistir o passo a passo comigo. Para fazer a nossa máquina antiga, você vai precisar de color set preta, que é essa daqui, e color set coloridas da cor que você desejar, ok? Aqui tem uma estampinha de coração e a outra estampinha xadrez. Irá precisar de um lápis de escrever, uma borracha, cola bastão, uma tesoura, cola quente e cola super bonde. Ou, se você tiver a cola universal para artesanato, é melhor do que a super bonde, tá? Também um spray para pintar na cor prata que eu peguei, tá? Você também pode usar uma tinta de artesanato prata, um pedacinho de papelão, tampinhas, pode ser tampa de garrafa, aqui algumas tampinhas de remédio. Ou botões também. Um lápis velho para você pôr dentro da sua caixinha. Imagens de câmera fotográfica. Ó, aqui tem algumas imagens. Eu vou usar uma caixa de gelatina, só que a caixa que eu vou usar é essa maior, não é a padrão. Mas você também pode usar a caixa de remédio. A caixa que você tiver aí na sua casa fica legal. Gente, eu já fiz algumas caixas e minha régua desapareceu. Então, eu vou usar esse lápis achatado aqui, ó, como uma régua. Mas o ideal é vocês usarem a régua mesmo, porque eu não procurei a minha e a minha sumiu. Então, eu vou fazer com esse lápis aqui mesmo. Então, os materiais são esses. Vamos lá, mãos à obra. Os materiais você vai precisar de uma fita também para poder pendurar a sua máquina, ok? Então, agora a primeira coisa a fazer, eu já pintei a caixa, então você vai pintar a sua caixa com a sua tinta e o fundo da caixa vai ficar aberto. Porque você abriu algum lado para tirar o conteúdo de dentro. Então, iremos fechar usando a cola quente. Agora, iremos cortar uma tira do seu papel escolhido para poder colar na caixa. Mas não iremos colar uma tira muito grossa da grossura da caixa. O importante é a gente deixar mais ou menos um dedo em cima a prata e um dedo embaixo de prata também. A fita só no meio. Então, você vai medir mais ou menos o tamanho da sua caixa para poder fazer a tira no meio. Então, daí você, para dar certinho o tamanho, vai medir o tamanho da caixa assim, ó, girando. Daí, sireia mais ou menos aqui. Então, daí você marca e risca a parte de cima. E agora, você corte. Pegar a sua corbação e você vai colar. Então, você vira. Pronto, já colei todos os lados da minha caixa. Agora, você vai pegar a máquina de sua preferência. Você pode misturar também as máquinas e recortar os acessórios dela, tá? E você vai recortando assim todos os acessórios. Agora que eu já recortei tudo, você vai pegar a sua cola bastão novamente e vai colar os seus recortes na caixa, escolhendo a posição que você desejar. E assim você vai colando por toda a caixa, ok? Aqui eu já tenho uma caixa que eu já colei para adiantar o nosso processo. O processo é o mesmo. Bem, já está tudo colado. E agora, iremos fazer a parte em relevo na lente da câmera para aparecer que está dando o zoom, ok? Então, esse pedaço é bem simples. Você só vai cortar uma tira no color set preta e colar em volta. Então, aqui eu já vou cortar essa tirinha aqui. Creio que esse tamanho vai dar. Agora, você vai usar o seu super bombele. Colou a sua cola universal. Passa. E você vai colando. A máquina já ficou assim. Agora, iremos fazer um furo em cada lateral usando a tesoura. Nesse furo tem que caber o lápis, tá? O lápis que você já não usa mais. Daí você vai colocar aqui dentro. Então, você vai pegar mais ou menos no meio. Pronto. Fiz os furos dos dois lápis. E agora, vou enfiar o meu lápis. E eu deixo uma pontinha para cá. Uma pontinha aqui. Agora, iremos colar essas pecinhas aqui, ó. Para poder... Acho que uma manivelinha para a gente poder girar, ok? Vou colar um botãozinho de um lado e um negocinho aqui do outro. Ok? A gente vai usar a nossa cola quente para colar. Agora, iremos colar. Para fingir que é vários botões. Ok? Daí, se você já quiser só deixar a sua máquina assim, pode, já está pronto. Mas, se você quiser fazer aquele esquema de colocar fora, aí você vai precisar de uma faquinha ou até mesmo tesoura ou estilete. E vai fazer um corte aqui embaixo. Ó, já abri o fundo, vai ficar assim. Acho que, não sei se dá para vocês ver o lápis lá dentro. Daí, eu vou só mostrar para vocês como seria pôr a foto, tá? Porque, na verdade, eu não vou pôr a foto só para mostrar, vai ser um papel qualquer. Então, daí, ó, você pega, finge que isso aqui é a sua foto que você imprimiu, você vai pôr a fita aqui assim, ó, deixando um espaço para você colar no lápis lá dentro. E aí, só você colar no lápis, ó. Daí, você vai, ó, enrolando. Tá vendo? Então, é esse o processo. E aí, para finalizar a nossa caixa, é bom a gente fechar essas laterais aqui, ó. Daí, eu pintei, ó, a fita crepe com tinta spray para poder ficar prata. Então, daí, eu corto uns pedacinhos. Vou pôr na laterão. Aqui, ó. Tá vendo? Para fechar assim, ó. Daí, não vai ficar com acabamento feio. A gente só vai fazer um detalhe aqui embaixo para, assim, a foto não entrar dentro da caixa e não ter como sair mais, ok? Aqui, eu já colei a fita, tá? Para colar essa fita, eu só colei com a cola quente, tá? É muito simples, por isso que eu nem filmei a parte de colar a fita. Daí, para fazer o detalhe aqui embaixo, você vai só pegar um pedacinho de... Do papel que você usou para enfeitar a caixa. Assim, ó. Peguei o papel. Eu vou dobrar ele no meio. Vou medir mais ou menos o tamanho. Cortar ele só um pouquinho. Vou deixar um pouco passando, porque daí, assim, a foto não entra, entendeu? Não vai passar no buraco. Então, é só você passar a cola dos dois lados. Então, fica assim. Essa fica... Assim fica a sua máquina, ok? Então, bem legal. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal para sempre receber dicas novas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, belas! A primeira coisa que você vai fazer é pegar a tinta ou esmalte rosa e vai fazer um coração grande na sua unha. Tchau, tchau!